E assim nós vamos encerrar essa segunda rotação. Rebeca Andrade do Brasil, líder da competição até aqui. Só aguardando o desfecho de todas essas apresentações, aguardando esse último rodízio para festejar de vez a vaga olímpica. Vamos com Carla Boyd do Panamá, na trave. E assim nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.